Opa, tudo bem? É o seguinte, saiu a versão 2021 pra Switch Corel, tá? E a gente vai baixar aqui agora o CorelDRAW 2021, beleza? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos acessar o site da Corel, vou colocar aqui corel.com Vou dar um Enter, você de cara se depara com a propaganda aqui, né? Enfim, a tela inicial falando ali do CorelDRAW 2021 e tal A gente não vai demorar muito, disponível também pra Mac, eu vou testar no Mac inclusive Ver como é que ele se sai lá, né? Não sei se ele já tá atualizado pro chip M1, não sei Mas vou testar, beleza? Vamos clicar aqui em saiba mais Então depois aí, aqui no canal mesmo, vai sair um vídeo falando do CorelDRAW pra Mac também, tá bom? Então vamos lá, clicar aqui, ó, versão de avaliação para Windows, tá? Vai cair aqui, ó, um gerenciador de download, né? Ele caiu aqui, ó, tá me dando até o aviso pra eu clicar e baixar, né? E instalar, então vou clicar aqui em sim, ele pede permissão de administrador, a tela pode ter ficado preta aí pra você Não tem problema E nesse momento ele começa a baixar o CorelDRAW 2021 Esse download aqui pode demorar ou não, né? A depender da velocidade da sua internet Aqui tá indo bem rapidinho, né? Também tô com 200 MB de fibra aqui Dá pra baixar legal, né? Não é lá essas coisas Mas pelo menos não demora tanto assim, né? Como um, enfim, se fosse uma internet de 5 MB, 10 MB que eu tinha antes aqui, né? Então vamos lá, ó, baixou ali rapidinho Eu ia cortar, não vou nem cortar o vídeo, vou deixar rolando mesmo Vou tentar fazer esse vídeo aqui praticamente sem corte nenhum Colocar no ar aí sem corte nenhum Eu sou assinante Corel, tá? Eu não compro o Corel Justamente porque como eu trabalho aí com os cursos Eu sempre, sempre opto por trabalhar com o software mais atualizado, né? Com a versão sempre mais atual E aí eu opto por um plano de assinatura, né? Pra alguns assinantes aí antigos Pagam ainda 100 reais Era 80, acho que ficou 100 reais, né? Eu nem vi porque fica no cartão lá, eu acabo nem olhando Mas pra assinantes novos Não sei se ainda no momento que eu gravo esse vídeo tá esse valor Mas tava 180 reais por mês, tá? Pra você manter o CorelDRAW atualizado aí, né? Então aqui a Corel, por exemplo, já mandou pra mim O e-mail, né? Com o meu número de série, né? O meu serial pra poder eu ativar a minha versão 2021, tá bom? Nesse vídeo não vou fazer isso, acho que não é necessário Eu vou simplesmente baixar a versão de avaliação mesmo Depois eu vou lá, pego o meu serial e ativo ela Pra que ela fique permanente aqui E aí eu possa vir trazendo novos vídeos pra vocês, né? De repente se eu achar alguma novidade Se eu achar alguma coisa que seja interessante Eu vou trazer aqui um monte de vídeo pra vocês, beleza? Como de costume eu já faço, tá? Se você não sabe, tem várias playlists aqui De Core 2019, 2018, se não me engano, 2020, né? Sempre que eu acho alguma coisa interessante Eu trago aqui, né? Pro canal, beleza? Então vamos lá Tá acabando ali a instalação A instalação demorou mais, né? Tá demorando mais do que propriamente o download, né? Mas é isso daí Cara, eu tô bem ansioso Ele abriu uma página aqui Não precisa... A gente pode fechar, né? Ali com certeza é aquela página de obrigado Olha isso, mano Olha que bonito isso, cara Tá louco? Achei muito bonito isso Deixa eu minimizar aqui Né? Aqui ele tá pedindo, ó Pra eu colocar a minha conta, tá? Pedindo pra eu colocar aqui a minha conta, né? Colocar o serial e tudo mais Eu vou colocar aqui, beleza? E volto aqui Muito bem, vamos dar dois cliques aqui agora, ó Pra abrir o Corel Dois cliques aqui Então, beleza Tá aí CorelDRAW 2021 Instalado com sucesso Em sua versão de avaliação Tá bom? Eu vou trazer agora Outros vídeos Mostrando algumas das novidades Dessa versão Talvez eu não mostre todas Eu mostre aqui Eu acho mais interessante, tá? Eu não vou ficar mostrando tudo Mas vou deixar um PDF Aqui na descrição Um link direto da própria Corel Que você vai clicar E vai abrir uma lista Com todas as novidades Da versão CorelDRAW 2021 Beleza? Clique em gostei aí Nesse vídeo Clique em se inscrever Aqui no canal Pra acompanhar Todas as novidades Tá bom? Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a uns 10 minutos Vai sair outro vídeo aí Depender de que hora Você tá vendo isso Esse vídeo já deve estar no ar Falando sobre exportação múltipla Por exemplo Dentro do CorelDRAW E muitas outras coisas Beleza? Então se inscreve no canal aí Pra acompanhar Valeu? Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau